Jogos super baratos para PC você encontra na G2A com super desconto, links na descrição. Opa galera, fala aí, Sinks aqui novamente com vocês e galera, finalmente chegamos ao final de Fire Cry Primal. E bom, foi uma longa jornada até aqui né galera, então já peça aquele like maroto de vocês pra dar aquela força magnânima que vamos precisar agora no final dessa série né. Foi uma longa jornada final, mas vamos enfrentar então o Ur, mas antes acho que vamos ter que enfrentar um monte de coisa cabreira né. E bom, aqui ó, secada por gases venenosos mortais, a receita do antídoto pode ajudar você. Beleza, então a gente vai ter que passar por aqui, pra depois ó, vocês estão vendo que tá meio marcado aqui ó, esse aqui deve ser todo o território dele, então estamos ferrados. Vai ser bem treta pra gente passar, mas beleza galera, já deixei aqui ó, na cura rápida, o antídoto né, ele também cura duas barrinhas de life. Então vamos ver, a gente vai conseguir passar por essa área aí dos gases venenosos né, senão a gente vai acabar vir a falecer. Ih rapaz, olha lá. Na verdade acho que eu vou deixar esse aqui, três barrinhas, pra não consumir muito, e vou usar aqui, vamos lá. Ah, o Tiririca não pode seguir a gente aqui, então tá bom. Imagina o fedozão. Tá, conseguimos atravessar a parte do veneno. E agora aqui, Será que tem gente por aqui mano? Olha só. Pô, por onde você deu a volta hein? Fala pra mim. Parece que tem um maluco lá, carregando um corpo velho. Caraca mano. Tabuloso hein. Rapaz. Ó, precisa juntar aí com seu abiguinho. Tá aqui, tá aqui, vamos pegar umas pedras. E vamos lá, vamos continuar a nossa jornada aqui galera. Pegar planta, planta verde também pra curar. Mas tem que ficar esperto com as plantas amarelas também né? Que é pra fazer o antídoto e tal. Parece que não tem inimigo aqui nessa área. Estranho. Opa. Aham, amiguinho. Aham, amiguinho. Vamos chamar o drone. Aparentemente parece ser só os carinhas meio fracos. Vamos tacar uma bomba de abelha nele? Pou. Só pela zoeira. Mano, como o cara descobriu que foi eu que controlei a coruja pra tacar o bagulho nele? Tipo, mano. Não tem como né? Abaixou bem na hora, hein? Pertinho você. Mano, decide onde você vai ficar, filho. Toma aí, ó. Uma flechada no meio da orelha pra limpar a cera. Ah, são canibais lixo mesmo, né? Tá louco, ó. Lentou a cabeça, a cabeça ali. Nossa, cara, que nojeira, velho. Hello. Ó, um humano no espeto. Pecanha de humano é bom, hein? Um contra filé. Tem que ver se esses humanos são free boy, né? Se não for free boy, não rola. Bom. Ih, rapaz. Aquele cara que tá me vendo? Tem alguém ali, por acaso? Me no meio do zoe. Não, não foi, mas matou. Ah, cara. Não matou, velho. Piririca, pega um. Não vai matar ele não, desgraçado. Rapaz, e aí? Como é legal, né? Ser comido. Vacilão. A bolsa está cheia desses itens. Não fala qual. Mas beleza, vamos lá. O cara vindo doidão aqui, ó. Errou. Errou de novo. Agora sim, no zoe. Oh, shit, man. O cara tá vindo que nem louco, mano. Ó, atacando flechinha. Like a boss. Toma, no meio do zoe também. Caraca, desfiladeiro perigoso. Tomara que eles vão estar aqui em pedra lá de cima, né? Passar a rolar uns pedregulhos gigantes. Porque aí, mano, aí a gente pega. O cara ali, ó, aqui já tá mais bem guardado, mano. Ó, os caras já estão tudo doidos. Vou pegar o cara aqui, Alex. Fala sério, né? Ninguém sabia que tava aqui. Ninguém sabia. Mano, tem maluco pra todo lado, até. Tomou, 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 botoso. Continuar. Continuar essa força aí, filho. Tô eliminando todos esses canibais aí, mano. Toma um headshot pra deixar de ser filhote. Vamos lá. Continuando, galera. Caramba, é grande pra cacete esse lugar aí, hein? Deixa eu ver onde a gente já tá no mapa. Ah, já atravessando essa parte. Olha só, revelou aqui então o local. Bom, a gente vai ter que sentar na fogueirinha antes de continuar, então. E mais um local aí, descoberto que a gente nunca veio, né? Aqui no jogo. Ó, folha amarela. Já deve tá cheio minha bolsa, eu trouxe bastante. É, realmente. Preciso de argila do norte, velho. Lembrar de pegar. Acampamento de saqueadores undã. Pra que lado que os caras tão? Mandar o drone de... Drone espião. Tem um cara fortão ali, que a gente tem que tomar cuidado. Opa, olha só, galera, que legal. Aquela bomba aqui. Deixa os caras loucão pra entrar do nosso lado. Aí vão começar a lutar entre si. Que beleza, não? A gente já vem e mata esse aqui, ó. Tá causando terror ali, velho. Se é louco. Vamos continuar por esse caminho aqui, que eu acho que é sucesso, hein? Deixa eu trocar o arco, pegar o lonco. Que tá muito longe. Para quieto, desgraça. Caramba, o cara não fica quieto. Aê! Puta, mano. Fica quieto, desgraça. Ai, meu Deus. Que desgraça. Pega o que lá, vai. Morta. Vou matar esse aqui, senão ele vai se lutar contra a gente. Ó, chegou mais gente, velho. Que bicho, velho. Tá tacando veneno. Tá tacando veneno. Bixeira. Toma aí, ó. Mano, antes os caras morriam de boa, tá ligado? Agora estão... Estão de molecagem pra morrer, velho. Que droga. Vou preparar umas bombas de deixar os caras loucos. Comecei a errar um monte de flash, tá ligado? Ao longo da série aí, só headshot. Agora só... Só aí. Só aí, ó. Tá de trás do bagulho aí, mano. Rapaz. Uma galerinha meio forte aí, hein? Mas pra eles temos a lança. Alô! Nossa senhora. Quero de volta a minha lança. Devolve. O outro não quis devolver. Pode ficar pra você. Vambora. De madeira agora, hein? Nem tanto, mas... Gosto de ter bastante aqui pra não ter... Tá, vamos chegar aqui no acampamento. Se a gente morrer, vamos voltar daqui. É isso aí, mano. Vá até a pira de Uda e tome para os Wendys, ó. Vamos lá, galera. Dominar essa bagaça toda aqui, mano. Chega de opressão, mano. Em cima dos Wendys, esses comedores de humanos malditos. Tira a lasquinha. Bom, sobre as outras caçadas de feras, galera. Vou postar assim ao longo da semana. Tá? Então vocês podem ficar tranquilos no Mamilos. E ainda vai. Por que tá me batendo, velho? Por que, mano? Por que, cara? Por que? Você ia sobreviver até. Morre, cara. Achei que o veneno ia atrapalhar mais, cara. Do que atrapalhou até agora, na moral. Putz. Caraca, mano. E agora pra gente atravessar isso aqui, hein? De jeito mais fácil e prático. É um riozinho de nada, na verdade, mas... É melhor descer aqui, atravessar aqui. Vem por aqui, vem por aqui. Caramba, cheio de lobo por aqui, velho. A vida selvagem segue o seu caminho, né? A vida selvagem segue o seu caminho, né? Tá. Mate todos os inimigos e acenda a pira. Tá certo. Vamos ver como tá a situação aqui primeiro, né? Aquele doidinho lá... Que é só esses aí, mano? Que é só esses aí, mano? Comida. E vamos lá agora. Com certeza que deve ter algum escapado aí que eu não marquei, mas... Se der essa argila aqui, né? Pera aí que... Nossa, amigo Tiririca dá muita sopa, velho. Nem chamou atenção aqui, droga. Nem chamou atenção aqui, droga. Beleza, primeira morte foi. Caraca. Beleza Olha só o maluco escondido Quase pôs tudo a perder Olha só, dá pra tomar esse local Aí dá pra pegar Nossas esqueminhas Vamos acender a frecha E queimar tudo Tá pegando fogo, bicho Tem um drone pra ver se tá tudo ok Pira da mansa Sasha 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 Tá, então agora esse local é nosso E temos um ponto de viagem rápida Só um, credo Vá até a caverna de U Que fica Que fica Ué Ah tá Bem longe hein Bom, é só a gente pegar a ruazinha ali da frente Né, avenidinha E a nozes E o tiririca Vamos chamar ele aqui Se pá a gente monta nele E vamos pra estradinha E daqui é pra Direita Opa, argila Argila do norte Cá, garotão Vamos lá Melhor que Uber Vamos dar um rolezinho nessas terras geladas de U E reivindicar Reivindicar elas pra nós Nossa, olha Tão uns lugares bem altos aqui Já chegamos dentro do território dele Opa, não Vamos chamar o nosso drone de vigilância Da NSA Tá com a árvore O Ur tá por aqui já Será que a gente vai conseguir matar? É, porque sempre deu coro na gente, né Desde o início do jogo Ah, por que os caras tão apreensivos, velho? Não pode ser Não pode ser Ah, não pode ter me detectado, velho Mano, eu tô, tipo, muito longe Acho que não me detectaram não Mas não sei por que eles estão com essa movimentação estranha Tem ninguém que chama reforço aqui Olha lá, tem cara ali O tema é tacar uma bomba aí Fazer os caras ficarem tudo doidos, velho Né, pra se matarem Tem que achar um grupinho aqui Se eu tacar aqui no meio Será que pega todos os três aqui? Nossa, eu taquei o de fogo Ah lá, tipo, aí quer dizer que os caras já estão ligados onde eu tô Tá muito certo, velho Caramba, gente pra cacete Aí os caras vão se unir ali, pelo jeito, ó Vamos pegar mais uns carinha aí, ó Nossa, esse drone é muito foda, velho, na moral Toma uma abelha pra você Fogo pra você Fogo pra você Ó, não pegou fogo no cara Ih, rapaz, ó o grandão ali, ó Vou tacar fogo nele Primeira abelha Fogo Beleza, vamos tacar mais algumas coisas Se tem mais coisa de abelha Vai tacar mais uma lá Ih, acabou Podia ter usado pra matar Ai, caralho Ah, mano Por que o cara ficou levantando? Ah, fala sério Bom, vamos pro fight então, galera Mas boa parte já ficou meio louca da vida Agora o resto a gente trabalha aqui com os headshots Aqui, né, se um dia eu acertar E o esquema pra gente tacar pra eles ficarem do nosso lado também A gente tá aquele grandão ali, ó Ô, morreu, velho Não pode ser Mano, tem hora que esses caras, é 300 flechas pra matar E agora tacou um negocinho nele Morreu, tá Tipo, mano Nem mulher morre com um negocinho desse Opa, grandão Esse é o outro do meu lado Acho que ele Ah, aquele Será que aquele é o que eu tacuei fogo, abelha e tudo mais? Tirou tanto life assim Vou fazer o seguinte Vou pegar o meu arco duplo Não, velho Não dá umas ideias Pra você enfrentar esse cara aí Tá do nosso lado Mano, ele voltou lá Tá do nosso lado Dá hora que ele catar alguém Ó, esse aqui, ó Vai comer esse Opa Pera aí Que você pode ser meu amiguinho Ó Batalha aí Vocês dois Vocês matem aí Façam o que vocês acharem melhor Você pega aquele Bom menino Bom menino Deixa eu te curar Agora a gente tem que matar aqueles dois lá Quer dizer, eu não sei se eles são os únicos aqui Aparecendo Onde deixa eles lá se matarem Então que faz Só deixa eu fazer mais itens Tem que ir no talo, né galera Vamos lá Tá bem escuro aqui, né Tá achando que eu vou precisar do antídoto Mas eu acho que já tá chegando a hora da verdade, galera Chega em vergonha com a flechada nas costas Parece que eu tô meio perdendo essa caverna aqui Não precisa do duplo agora não Só tá tendo um de cada vez Só tô falando Ah, mas aqueles ali não atacam Mas ó Nem sabia São mulheres, né Mas essas aí saem gritando que a gente tá na área, né Então Mata tudo Mata tudo Mata tudo, tiririca Já estamos chegando perto dele, hein galera Ponto de checagem Que ele não vai morrer tão fácil Ah, não acredito Por que que não morreu, velho Mata com a flechada só no zóio basta Ainda mais com o longo, tá vendo Mesmo com máscara Segui a agulha Ó, tá vendo Mas tem hora que não vai Tem hora que não vai Vixe, mano, da onde tá saindo tanto carro Caralho Não quero ter que jogar lança em você Porque provavelmente o corpo dele ia cair Eu não ia poder pegar a lança de volta Não, não, não quero descer Não quero descer Caramba, da onde, velho Ih, rapaz Nocaute de frente assim, mano Rapaz, que o bicho tá pegando ali, hein Tô de alguém pro meu lado De braço a bagaça Caraca, não tô acertando Aí Produzir mais Ih, rapaz Grandão Cara, essa fumacinha aqui Atrapalha pra caralho Por isso que eu tô usando um pouco mais Essa visão de caçada Mano, nossa fera não podia Atacar o cara ensandecido, velho Tá do nosso lado, mano Ninguém na área Deixa eu curar minha ferinha Toma aí, tiriri Mano, tá mal galera ali Atacando o cara Pra ajudar um pouco Nossa, apareceu nocaute, velho Ó, por que que não fez sequência? Que merda Toma a bomba Não é o suficiente? Toma a lançada Tô Tá pegando tiririca também Mano, o cara voa muito Boa, garoto Dá licença Tá vendo o corpo dele aqui, ó Beleza Vamos lá Vamos continuar nessa pegada Galera Tá na hora de Duro aparecer já, hein Tá com medo de entrar Vai ter que matar muito cara ainda Quer dizer, é ele ali, mas não Não Rapaz Hum Legal Interessante Muito louco isso Qualquer coisa foi um acidente, né Não sei de nada Caramba, mano Tem fogo pra todo lado aqui Ih, rapaz Tá, a gente vai ter que usar esses bagulhos de gente Pegelar aí, mano Já apareceu o life dele Mas ele ainda não apareceu Ih, rapaz Olha ele ali Ó, já Colocar os três pro meu lado, mano Isso é louco Aí sim Nossa, safado Ah, nem, velho Matou o Tiririta, tá ligado Peraí O esquema é isso aqui, ó Nossa, sua roupinha lixo aí, mano Bom, o Tiririta O Tiririta Eu vou cuidar dele já já, galera Ih, rapaz Olha quem tá aí, ó Ah, acho que eu vou aproveitar e curar ele agora Se bem que ele vai acabar atacando uns insandecidos Onde lança Não, flecha A lança, lança Beleza, vamos pegar a lança Vamos aproveitar Vamos incendiar a lança Mais apelona ainda Puta que pariu A paulada dele já Manda o Tiririta pro saco, velho Olha que é a fera Daquelas que a gente tem que caçar E cabulosa, né Fera mais fera ainda Ih, rapaz O que que acabou? Couro animal, droga Ó, apareceu um nocaute Vai, tomei Vai, mano Dá logo, cai Joga aí Não tem mais bagulho de gelo Onde eles estão? Aquele ali, acerta Droga, não deu tempo Minha nossa Pera aí, pera aí Pera aí Que o bagulho ficou louco aqui Nossa, desceu três de novo Muito bom Ih, tá acabando minhas madeiras, velho Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Mas tem flecha pra todo lado Tem que pegar Tem que pegar Oh, morre Oh Caralho Várias flechadas duplas nele Mais lance aqui também Pra criar Ai caramba Criar mais Não dá, mano Acabou o pote de agir Ai meu Deus Ah, tem bastante lance Caralho Cara, muito forte, mano Mano, já tive que reviver o tiririto com as partes Mano, tô jogando tudo mais um pouco nele Pega lança, pega lança, pega lança Tem nessa bolsa, vamos ver Tomara que venha madeira Gordura Tá valendo, vai Vamos ver se isso aqui atrasa ele Vamos tacar um fogo 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 Abelha Abelha Rapaz do céu Bom Temos esse tipo de adaguinha Temos o takap Tá, vamos acionar umas flechas E bora lá Opa, peraí Peraí aqui Ah, eu não posso mais criar esse Ih, rapaz Agora fudeu, hein Posso pegar pelo menos um Pelo menos as adaguinhas insandescentes Dá pra gente criar Sei lá se vai pegar alguém aí Tomara Nossa, ninguém embaixo Mas Nem dá tempo de se pensar em atirar O cara já correu Já saiu de lá Então, vamos lá Vou pegar uns caras pro nosso lado aí, mano Debra-se esvagar assim Ah, o cara morre, né, meu Ah, fica aí do meu lado, meu Eu tenho mais bomba Que beleza Vai ter um lance Ai, meu Deus Tá vindo atrás Não quero o seu abraço Taca tudo nele Caraca, joguei Joguei muita coisa nele Você é louco Levanta aí Pronto Calma, na boca Vou usar a coisa que eu nunca usei aqui Oh, desgraça, meu Deus Levanta, tio Não, peraí, peraí Vou dar a volta aqui Mano, que cara chato Tá, tem isso aqui Já tem Ah, o cara tava atrás de mim bem agora, velho A gente tem que olhar essas poças d'água Que geralmente tá embaixo do gelo, né Não morre, não morre Coitado do Tiberica, velho Tá, pelo menos ele distrai o molde, cara É, bugou aí, tio Bom, você tá ligado que eu não perdoo, né Peraí, lança Peraí, lança, garoto Oh, outro gelo pra gente der o bater Ah, tô nele já tá aqui Ai, morreu Mano, acho que eu tenho que derrubar um gelo na cabeça dele pra ele morrer, é isso Se o cara não morre, tá Tá, só tem mais isso de flecha Ai, 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 ai Mano, na moral, já era pra você ter morrido, velho Puta, chegou o reforço desse cara Caralho, eu tenho que derrubar um gelo nele mesmo, mano Na moral, já acabou o life dele, velho Mano, é muito bosta isso, ter que ter um jeito de matar, velho Pode ser, sei lá, normal Vamos abastecer tudo aqui Mano, na moral Mano, tá de zoa mesmo Oh, caralho Nem tem mais gelo pra derrubar nele Mano, eu tenho que derrubar nele Ah, sei lá Em algum lugar aqui tem gelo, mano Na moral Tá, vou ter que ficar aqui na caverna Tentar atrair ele pra algum lugar que ainda tem algum gelo sobrando Tô aqui Mano, deixando as outras Puta merda, cara O que é pra fazer aqui, mano? Oh Oh, jogo Porque, ó Eu já tô batendo nele faz muito tempo também Vamos recuso boa parte do meu equipamento Cara, eu acho que é pra eu continuar batendo nele, tá, hein? Será que é pra eu matar ele com um lockout? Vamos ver É, não aparece no lockout, mano Ah, morreu Ah, não, mas isso aqui nem é o cara É ele? Ah, não, é assim Mano, não entendi nada Mas, cara nem tinha mais life, tá, degano? Lula. Tira. Lula. Tira. Tira. Lula. Tira. Guama... Guama... Udam suargar-te, Pimari... Gini... Penyakutani... Guaifah... Uuslaka... Uuslaka... Oh, que bom, Dragoz. e a morte de um os brutos também amam galera olha só fez eu ficar com nozinha do final cara porque faz isso comigo e o soft aí cara se for clichêzão de filme assim seriado essas coisas essa criança vai crescer e vai matar o tacar né vai atacar o tacar do do com mais alto mas enfim vamos ver se vai ter mais alguma coisa aí do final caramba e cara totalmente sem lá e foi achando que ela fazer alguma coisa especial só que não é uma coisa que não é uma coisa que não é uma coisa que mas mas não mas para no 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 Ahahahah! Vállse, you! Venja é... Palhumán se daftata. No, Udam Venja doaia. Uh... Uh... Shlawata. Tanhi Tushirsh? Ai Khuspa Marwa Winja Sassarsh Bom, então, opa Olha só, quem tá aqui, Urk, pensador Ai caraca, esse maluco ainda tá vivo mano, não dá pra acreditar nas coisas dessas Tem missão do Dan, bom, mas isso aqui cara, acho que é só falar com o Urk, vamos falar com o Urk Tomara que não seja a missão né, velho, pelo amor Acho que é só falar mesmo, será que finalmente decidiu mudar pra cá? Bom, já que eu tô aqui, vou falar com o Uda primeiro Bom, ele falou então, seu líder, tipo, morreu Será que ele vai virar comandante de alguma coisa aqui? Tá, bal, jáo, dani Aiwa ul balar Nu ul, quanta Guanta. Tabal... ...marchasar... ...vubalasar... ...capal pur... ...adu martibar... ...dakar... ...u... ...da... ...guan. Me... Eita rapaz Que doença é essa aqui Os Udan tem cara Que mata lentamente Oh sumiu o corpo Caraca Porque O U também citou Agora o Uda já tava no final Da vida dele Que coisa hein Agora fiquei curioso Vamos ver aqui O que o URK Tá fazendo por aqui Eee bicho louco Eee seu molequezinho Esse é o URK piruleta Loucão das ideias Louco cachoeira Uh Mas cadê sua casa, eu vou ter que voltar depois né seu filho da mãe, o cara mais da hora que tem também. Mas cadê sua casa, eu vou ter que voltar. Mas cadê sua casa, eu vou ter que voltar. Mas cadê sua casa, eu vou ter que voltar. Mas cadê sua casa, eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar. E bom, o que dizer né galera. Eu gostei bastante do jogo cara, me surpreendeu em vários aspectos. Eu gostei muito dessa parte, assim a parte de caça de Far Cry já era bacana. Mas nessa aqui ficou muito mais legal, ainda mais com a caça que eu fiz lá do tigre dentro do saúre de sangue né. Ainda vamos ter as outras caçadas e cara, sensacional, muito bacana mesmo. Eu gostei bastante do jogo, achei ele um pouquinho longo assim, aspectos que as missões não eram tão diversificadas assim. Mas longe de ser tão repetitivo como muitos jogos que a gente já viu por aí né. Até que não foi tanto, mas é isso aí galera. Bom, queria agradecer muito todo mundo que acompanhou a nossa série né, do começo ao fim. E aí é mais uma série terminada aqui no canal né. E mais um Far Cry, agora fica faltando o Far Cry 1 e o 2 né. O 2 eu quase não joguei na época do Playstation 3 e Xbox 360. Eu joguei mais o 1 na época do primeiro Xbox velho. Só pra vocês terem uma ideia, não tinha muito jogo, fiquei consolado e era um dos que eu tinha. Era justamente o Far Cry 1 né. Bem louco e na época, porra, chamava muita atenção por causa dos gráficos né. Enfim. Tem aí a série do Far Cry 3, Far Cry 4 e também o Blood Dragon que é muito louco cara. É um spin-off sensacional. E é isso aí. Bom, agora a próxima série The Division aí dia 8 de março tá. Espero vocês aqui no canal pra gente começar aí uma sériezinha nova no canal. E também continuamos aí com o Shigeki no Kyojin. Vamos ter alguns vídeos de Lego, Marvel né, alguns extras. E eu tenho que terminar o Tales of Stereo. E basicamente isso galera. Então fiquem ligados aí no canal que ainda tem coisa. Opa. Tchau. 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 E aí o outro mestre da série vai matar o Takai mano eu tô falando velho vai vingar o pai mas esse aí era o outro irmãozinho mais velho lá né cara mas quem sabe o Far Cry Primo 2 aí acho meio difícil mas quem sabe né e bom bom um esquema que o Takai e os Avengers não podem só tomar o lugar do Zilas e do Zudan e oprimir né os outros espero que não sejam assim né mas é isso aí vamos ver o que que ficou então pendente aqui além das missões secundárias que eu achei bem fraquinho fala verdade as missões secundárias achei fraquinho fraquinho e temos a concessão dessas caça essas caças são sensacionais e deveriam ter mais então vídeos extras depois vamos ter caçadas aí no nosso canal beleza galera então é isso fala oi 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 oi